Mãe, quem é você? Oi! Mas como você é linda! É outra fêmea, gente! Olha isso! Oi! Ah, você é mansinha! Oi! Que linda! Oi! Qual vai ser o seu nome? Julieta! Essa vai ser a Julieta! Nossa, como ela é linda! Tchau, Julieta! Vou colocar comida pra você! Essa é a Julieta! E assim... Tá aumentando... Os gatinhos daqui! Essa também é fêmea! Tá com a orelha cortada ali, ó! Mostrar pra vocês! A orelhinha dela! Picotada! Ela é muito bonitinha! E bem mansinha! Né, Julieta? Tchau, Julieta! Gente, tô achando que ela é a Antônia! Reparei na orelha dela... E da Anco! Olha! Elas têm a orelha picada! Sinal que foi castrada! Então, eles castram os gatos de rua e provavelmente soltam e marcam a orelhinha! Eu acho que ela é fêmea! Por isso, a Anco não aceita ela de jeito nenhum! Então, você não é Antônio! Você é Antônia! Vou procurar saber, mas eu acho que deve ter... A zoonose deve castrar e soltar esses animais aqui pra que não procriem! Olha que ideia boa! Aqui está a Anco! E eu quero falar pra vocês sobre o projeto Sakura! Sakura Neko! É que chama esse projeto aqui no Japão! Aonde castram os gatos de rua! Todos que têm a orelhinha cortada são gatos castrados! Minha vizinha que me disse... Que se chama projeto Sakura Neko! Então, Anco está castrada! Assim como Antônia! Assim como Julieta! Ou são machos, né? Porque eles catam os gatos independente de ser fêmea ou macho e castram! Que lindo esse projeto, né, gente? Fiquei muito feliz em saber! Assim! Evita os gatinhos darem crias, os gatinhos filhotes ficarem perdidos por aí! E eu acho que todo o país deveria adotar esse sistema! Provavelmente vem do governo! Esse projeto! Parabéns, Japão! Projeto Sakura Neko! Neko é gato! E Sakura é a flor de Sakura! Beijos! Tchau! Fui! Oi, Julieta! Julieta! Você está dormindo na caixinha que eu fiz, Julieta! Bom dia! Acorda, Julieta! Acorda! Que cara de chono! Bom dia, Julieta! Vem comer, vem! Vem comer! Oi, Julieta! Julieta! Julieta estava dormindo dentro da caixinha que eu fiz ali! Que bom que ela está aproveitando a caixinha! Julieta também tem a orelha cortada! Julieta está com soninho! Ô, que preguiça de comer, Julieta! Come! Come, Julieta! Acorda, Julieta! Do lado de cá está a Anko! Anko está devorando a comida! Está com muita fome! Estão se conhecendo... Julieta e Anko! Será que é Julieta ou é Julieto? Eu acho que é Julieto! Não é Julieta! Ih, você é linda! Nossa, como é linda! Oi! Oi! E eles vêm tomar o café da manhã! Antônia! Oi! Oi, Antônia! Vem! Você está com fome? Vem comer! Antônia também foi castrada! O que foi que você está brava? Nossa, que braveja! Vem comer! Essa é muito arredia! A orelhinha cortada, gente! Foi castrada! Que maravilha, né? Descobri que esse meninão aqui... Veio da fábrica de Coca-Cola, aqui do lado! Por isso que ele está gordinho! Olha como ele é bonito! Olha que pelo brilhante! Aí veio aqui! Mas ele é castrado! É macho! É o Júlio! Batizei de Júlio! Era Julieta se fosse fêmea, mas é macho, então é Júlio! Né, Júlio? Que lindo! Fui, pessoal! Tchau! Fala tchau, Antônia! Aí ela falou tchau! Tchau! Fala tchau! Fala tchau! Fala tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto